Eu sempre gostei de ti Nunca pensei que te sentisse só É só como eu Eu vivo só perdi Morrendo só para te ver É só como eu E acaba o pé de ti Pois sempre assim Gostei de ti Por que é que tudo acabou? O que é que para ti mudou? E agora tenho de viver sem ti É só como eu Eu vivo só perdi Morrendo só para te ver É só como eu Eu vivo só perdi Correndo só perdi Correndo só para te ver Amém É só poder